Durante a trigésima Herdeiros da Raça, em Belo Horizonte, aconteceram as provas esportivas na pista de areia do Parque da Gameleira. 13 e 5 tambores, 6 balizas e a maniabilidade foram disputadas pelos 28 conjuntos, no total de 110 passadas. Veja como foi! Os três tambores abriram as provas esportivas da Herdeiros da Raça. Na Iniciante, o conjunto Vânia Costa e Luminado D2 levaram a melhor, 24,261 segundos. A gente tem feito um trabalho de treinamento desde a Nacional do ano passado e aí eu comecei a colher o fruto. Monique Franco foi a melhor na feminina e fez o menor tempo geral da prova dos três tambores. 17,419 segundos. Vitória para a Amazônia. E olha que ela montou em um cavalo que não costuma usar. Eu não trouxe os meus cavalos, eu montei nos cavalos dos amigos de Barbacena, dos Rivelli, e eu não esperava que eu fosse ter um tempo tão bom. Você montou em quais animais? Eu montei no Malte do Jatobá e no Beijo do Morotó. Meu melhor tempo geral foi no Beijo do Morotó. Na categoria adulto, o destaque foi o conjunto Fabrício Borges e eleito das Minas Gerais. Apesar de não estar indo nas provas, mas a gente está mantendo o treinamento e suplementação, porque é muito importante. Tem um cavalo atleta, ele tem que estar sempre bem tratado, bem suplementado e bem treinado. O José Flávio Rivelli sobrou na Master. Veio preparado para competir na saudável disputa entre amigos. A competição é boa e vale a pena. O esporte é muito bom e a turma é muito boa e é muito tranquilo. Vale a pena. Na aberta, outro Rivelli se sobressaiu. Você foi o melhor da aberta. Você quer levar a fivela também, derdeiros? Vamos tentar, né? Estou aqui para brigar por ela. Vamos ver o que vai dar. Oito, bastão, ponte, tambor. Recuo, salto, pente e baliza. O negócio ficou sério. Agora está valendo a fivela. É hora de maniabilidade. Qualquer erro significa mais tempo no cronômetro. Por isso, um cavalo bem adestrado é um diferencial. A técnica não é avaliada de forma absoluta, mas com certeza indiretamente sim, porque um cavalo melhor qualificado tecnicamente, melhor trabalhado, ele vai executar a prova com o menor tempo. A tendência é essa. Então a gente não avalia a técnica de forma específica, de forma direta, mas indiretamente a técnica é avaliada. Então não é o que se considera. O tempo é o que é considerado. Mas, como eu digo, a importância da técnica é muito grande, porque um cavalo bem trabalhado, com qualidade técnica, ele vai executar uma prova com certeza no menor tempo. Na feminina, deu Monique Franco de novo. Luiz Gustavo Rivelli foi o melhor tempo da categoria adulto e da prova de maniabilidade. A expectativa é sempre grande, né? A gente vem numa prova igual aqui dentro do parque da gameleira, a gente sabe que é muito importante, é muito emocionante e ganhar é consequência, a gente tem que treinar, a gente sempre treinando, sempre indo nas provas e aí a vitória vem com coincidência. A família Rivelli também levou a melhor na Master. José Flávio Rivelli e Tostão Meaip fizeram prova limpa. Na aberta, Márcio Rivelli e Tostão Meaip desbancaram a concorrência. Se na prova anterior os competidores tiveram que aliar agilidade e adestramento, agora nos cinco tambores e nas provas seguintes, o tempo é o pior inimigo. Na iniciante, um atleta do hipismo ganhou a categoria. É o segundo ano que eu venho, cavalo é cavalo, né? Mas o Machadão é encantador, um cavalo dócil, fácil, gostoso de passear, é um cavalo bacana que serve para todo mundo. Nos cinco tambores, novamente, Tassius Halabi se destacou entre os iniciantes. Na feminina, Monique Franco fez o melhor tempo. Na adulta, Gabriel Malheiros, quase passou o Luiz Gustavo Rivelli por menos de quatro décimas de segundo. A prova está cada dia mais difícil, né? Mas não tem problema não, se a gente não ganhar deles hoje, na nacional tem volta. Olhos Rivelli de novo. Na Master deu José Flávio. Na aberta, Márcio Rivelli. Nas seis balizas, o Tassius Halabi liderou o iniciante de novo. Monique fez os dois melhores tempos na feminina. Na adulta, Luiz Gustavo Rivelli ficou em primeiro lugar. E na Master, José Flávio Rivelli. Na aberta, o jogo virou. José Arnaldo Pereira levou a melhor. Ah, eu estou satisfeito, né? Porque a gente trabalha para chegar aqui e dar o melhor. E aí você conseguir fazer o resultado é gratificante, né? Acho muito bom. Rumo à fivela, então. É, rumo à fivela. Agora amanhã tem três tambores. Fizer um bom tempo amanhã, aí eu tenho chance da fivela. A prova de três tambores encerrou o esporte. E lá estava o pequeno Gustavo Malheiros. Na mirinha, dois anos, o menino deu um show na pista. E participou de todas as provas da Herdeiros da Raça. Uma experiência muito boa competir aqui. É muito bom correr adrenalina com o cavalo. Isso é muito bom. E eu vi que você fez as provas direitinho. Não derrubou nenhum obstáculo. Na maniabilidade, eu derrubei um, mas coisa pouca. Na Master, José Flávio Rivelli fez 17,778 segundos. Na aberta, um resultado diferente. Desta vez, o menor tempo foi do Hamilton Rivelli. É um prazer muito grande para mim participar da prova. Eu treino os cavalos, trabalho os cavalos, tive a oportunidade de montar e fui bem. O resultado foi ótimo, eu gostei muito. Tassos Ralabi fechou a prova de três tambores com chave de ouro e levou à fivela. Prêmio para os melhores tempos em cada categoria. Torei, achei muito divertido. Eu acho que são nove prêmios que contei. Não esperava tanto, mas gostei muito da brincadeira. Monique Franco ganhou a fivela da Herdeiros da Raça. O melhor tempo nos tambores foi dela. 17,157 segundos. Foi muito legal. A gente acaba que entra na brincadeira e tudo. E fiz aí o menor tempo geral. É muito gratificante. Pois é, não deu para o Luiz Gustavo manter o seu posto de melhor tempo nas quatro provas. Mas não tem problema. Ele liderou o posto de três tambores na adulta. Além de ganhar a fivela e fazer o melhor tempo geral na maniabilidade, seis balizas e cinco tambores. Graças a Deus eu estou de certo. Isso é questão de treino. A gente vem treinando muito tempo, então isso está sendo fruto dos treinos que a gente vem fazendo. E a gente tem uns animais muito bons. Graças a Deus está sendo bem treinado pelo nosso peão Hamilton. E assim, a gente conquista as coisas. Devagarzinho a gente vai conquistando as provas. O ganhador da fivela na aberta foi só sorrisos. Além da amizade que você faz, da turma boa, você vir e conseguir um resultado positivo é bom.